Olá, você vai ver na edição de hoje do Nazaré Notícias. Região Norte desperdiça 54% da água potável. Conheça a síndrome Criduxá. Famílias que sofreram incêndio recebem doações. Conheça a história da Igreja das Mercês. Hoje é quinta-feira, 4 de fevereiro. Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre desperdício de água potável. De acordo com dados do Ministério das Cidades, a região norte desperdiça 54% da água da rede de distribuição. Esse desperdício leva a inúmeros prejuízos. Atividades simples como reaproveitamento em casa podem ajudar a diminuir esse percentual. Dizer que o planeta é composto por aproximadamente 70% de água é uma informação que todos sabem. Mas ainda assim, muitas pessoas não têm a consciência e acabam desperdiçando esse recurso. Segundo dados do Ministério das Cidades, a região norte desperdiça mais de 50% de água da rede de distribuição. Para diminuir esses números, dona Anacélia faz o reaproveitamento da água que sai do ar-condicionado. Inicialmente, quando eu instalei os ar-condicionados em casa e tinha a mangueirinha que fazia a tubulação da descida da água, comecei a perceber que fazia muito lodo no terminal da mangueira, embaixo, no chão. E esse lodo já me incomodava, porque eu tinha que estar lavando constantemente. E eu sou uma pessoa que gosto sempre das coisas estar nos seus devidos lugares, arrumadas e limpas. Então, isso me incomodava. Eu resolvi colocar uns camburões para fazer o recolhimento dessa água. E, em cada camburão, eu colocava uma torneirinha e, dali, eu já botava uma mangueirinha que já aguava a planta, aguava as áreas. E, com isso, eu fiz muito tempo. Eu comecei a reaproveitar. Reaproveitar, fazendo a lavagem das áreas, aguando as minhas plantas, que eu tenho em muita planta. Então, ela começou a me ser útil. E a quantidade era muito grande. É um aproveitamento que eu faço, que me dá satisfação, porque, de alguma forma, eu estou contribuindo também para a natureza. Em vez de jogar essa água fora, eu estou aproveitando. O método é simples. Basta colocar uma mangueira atrás do ar-condicionado, adaptada a um reservatório. E, assim, a água será guardada para o próximo uso. A aposentada faz o reaproveitamento da água em diversos serviços. Agora, a minha utilização é nas plantas e na lavagem de área. Se você observar, minha casa tem uma área enorme, toda acimentada. Então, eu preciso estar lavando isso constantemente. Dona Anacélia faz a economia de água aproximadamente 14 anos. E, nesse reservatório, ela consegue armazenar de 60 a 100 litros de água por semana. Dessa forma, a dona Anacélia acredita que todos podem pegar a prática como exemplo. Para todas as casas que têm um aparelho de ar-condicionado, elas podem fazer essa canalização. E é muito, muito, muito fácil. Nenhum mistério. Uma mangueira ligada direto no ar e direto no tambor, no camburão, onde você possa concentrar essa água. E essa água vai lhe servir com certeza. Outras formas de economizar a água são lavar o carro com balde ao invés da mangueira, usar o regador para molhar as plantas e reduzir o tempo de banho, mantendo o chuveiro desligado. Atitudes simples como essas vão fazer a diferença no futuro. Essa importância é muito grande. Aliás, a conscientização de todas essas questões hoje que nós passamos pelo planeta, se todo mundo tivesse um pouquinho de consciência, não teríamos essa questão hoje que nós estamos atravessando aí desse mosquito. E o consumo de água de forma disciplinada já seria uma vertente que ia evitar muita coisa. Você acompanha agora a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. No município de Labre, estado do Amazonas, o tempo deve ficar fechado com pancadas de chuva durante o dia. A temperatura mínima chega a 26 graus e a máxima a 30 graus. Em Carutapera, no Maranhão, a previsão é de tempo encoberto com possibilidade de chuva fraca. A mínima deve chegar aos 25 graus com máxima de 30. No município de Abaitetuba, nordeste paraense, o tempo deve estar encoberto com pancadas isoladas de chuva. A temperatura mínima chega aos 25 graus e a máxima aos 29. Segundo o IBGE, mais de 20% de crianças nas escolas públicas e particulares do Brasil sofrem bullying. Uma lei que proíbe e pune esse tipo de crime foi sancionada recentemente. A lei 13.185 estabelece o programa de combate à intimidade sistemática. Dessa forma, qualquer tipo de bullying terá suas consequências. A lei tem a vantagem de estabelecer o que é o bullying. Nós tínhamos uma discussão muito grande sobre o que caracteriza e o que não caracteriza. A lei vem e cria a descrição. Ela fala que o bullying pode ser verbal ou físico, que ele pode ser entre pessoas presentes ou virtual, que pode ser... enfim, ela vai estabelecendo a forma como eu identifico se ocorre ou não ocorre bullying e cria um dado muito importante, que é a obrigação de que estados e municípios estabeleçam estatísticas, comecem a cada dois meses, divulgar quantos casos de bullying ocorreram no seu território. A lei ainda é nova e está em período de adaptação, para que os principais agentes, como professores, possam se capacitar de acordo com essa lei. É uma lei nova, o que se está criando é um programa, um programa de capacitação de professores, de capacitação de servidores, de pessoas, de um modo geral. A gente foca muito em escolas, mas não é só nas escolas. E a grande vantagem da lei é exatamente isso, de você estabelecer um programa, a necessidade de treinamento de todos aqueles que podem ter acesso a ambientes onde ocorre bullying e a partir daí fazer esses treinamentos. Depois desses treinamentos, nós teremos a necessidade de estudar como fazer estatísticas, de como divulgar essas estatísticas. E a partir daí, sim, ter uma política pública de combate ao bullying, especialmente de educação. De acordo com o Procurador da República, com a criação dessa lei, o país deu um passo importante no combate ao bullying. A cultura de paz, que é a que está por trás dessa lei, quando ela estabelece o bullying, ela é essencial para que se busque um nível de ambiente social em que as coisas sejam saudáveis. Isso nas escolas, nos clubes sociais, nas relações da internet, em todo tipo de atuação. E a lei vem justamente para promover essa cultura de paz a partir do quê? A partir da conscientização da população do que é bullying e da necessidade de trazer essa questão para o dia a dia das pessoas, para que isso seja discutido, para que se identifique a diferença entre uma brincadeira de mau gosto e algo que leva alguém a sofrer um dano para o resto da vida decorrente de uma perseguição, decorrente de uma agressão física ou não, mas que marca a personalidade daquela pessoa. O Ministério Público vai começar a fiscalizar o cumprimento dessa lei a partir de janeiro de 2016. A lei está num processo que nós chamamos de adaptação. Ela é de 6 de novembro, tem três meses até que ela realmente entre em vigor. Então nós vamos, no começo de 2016, ter as condições de cobrar dos estados, do município e da União também o que foi feito para implementar a lei, quais foram os sistemas de coleta de dados, como é que estão se montando essas estatísticas, quais foram os programas de treinamento, tanto para os próprios servidores, professores, quanto para fora. E o papel do Ministério Público nesta lei especificamente é isso, é de acompanhar a implementação dessa lei, verificar quais são os esforços que o governo e também as iniciativas, as pessoas físicas, enfim, as pessoas privadas, jurídicas ou não, estão adotando para que a lei seja efetivamente implementada. Uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde com mais de 100 mil alunos das escolas públicas e particulares apontou que 20% deles sofreram bullying. A partir de agora, com essa nova lei, qualquer prática pode ser denunciada. Passados os três meses, a partir de 6 de novembro, esses fatos podem ser trazidos ao Ministério Público, podem ser trazidos à direção das escolas, ao local onde elas ocorreram, para que eles sejam investigados. Isso tem que ser trazido ao Ministério Público, para que, não só ao Ministério Público, mas isso tem que ser denunciado para que a sociedade comece a entender a importância do bullying, da repressão ao bullying e mais ainda, de uma educação inclusiva, educação em todos os sentidos, para que essa cultura de paz passe a ser parte do nosso dia a dia. Com o aumento dos casos suspeitos de dengue, zika e chikungunya, foram disponibilizados novos números de telefone, para que a população possa fazer denúncias de locais com possíveis criadores do mosquito Aedes aegypti. Cada um dos oito distritos da capital tem um número 0800 ou convencional, para que a população possa entrar em contato. Para fazer a denúncia, é necessário se identificar e indicar o endereço com rua e perímetro corretos ao atendente para que os agentes possam ir ao local. Para locais no centro de Belém, o contato é o 3344-2464. Para saber o número de contato do atendimento do seu bairro, você pode entrar no site www.belém.pa.gov.br. Vamos falar de violação dos direitos de crianças e adolescentes. Um estudo realizado pelo Aedes, que envolve crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos no Pará, aponta que mais de 10% são vítimas de trabalho infantil. De acordo com a pesquisa realizada pelo Aedes em todo o país, a população entre 5 e 17 anos é superior a 42 milhões de crianças e adolescentes. Desse total, 8% estão trabalhando. São 3.188.000 crianças e adolescentes no Brasil que trocam a educação pelo trabalho precoce. Mas também deve-se observar que desses 3.188.000, 2.5 milhões de adolescentes a partir dos 14 anos até os 17 anos de idade. Ou seja, são adolescentes que pela Constituição brasileira deveriam estar recebendo educação e formação profissional através dos programas de aprendizagem. É muito importante que os governos federal, estadual e municipais prestem atenção a essa necessidade de assegurar atividades de aprendizagem a adolescentes a partir dos 14 anos de idade como uma etapa complementar à sua educação. Na região norte, residem mais de 4 milhões de crianças e adolescentes com idade entre 5 e 17 anos. Desse total, 9,65% estão trabalhando, sendo 4,95% de 5 a 9 anos, 35,39% de 10 a 14 anos e 59,66% de 15 a 17 anos. Em toda a região norte, crianças com idade entre 5 e 14 anos estão ocupadas e somam 173.685, que correspondem a mais de 19% do total de crianças da mesma faixa etária que estão ocupadas em todo o Brasil. A sociedade precisa se engajar, se mobilizar, precisa se comprometer com o objetivo do combate ao trabalho infantil, precisa denunciar as situações de exploração do trabalho infantil, seja denunciando a fiscalização do trabalho, ao Ministério Público e mesmo aos tribunais do trabalho, aos tribunais de justiça, levar a sua denúncia e colaborar efetivamente para que essa situação termine. No Pará, a população de 5 a 17 anos de idade soma 2,089,087 pessoas, sendo que mais de 200 mil estão ocupadas. Mais de 12 mil crianças com idade entre 5 e 9 anos trabalham, o que representa 60% da faixa etária em toda a região norte. Com idade entre 10 e 14 anos, são 81.781 crianças e adolescentes, cerca de 53% em relação a todas as crianças e adolescentes com a mesma faixa etária na região. Os adolescentes entre 15 e 17 anos, que são vítimas do trabalho infantil no Pará, somam 128.166 pessoas, o equivalente a 49,9% de todos os adolescentes com a mesma idade no norte. Os dados são aproximados, pois há uma forma de trabalho infantil que pouco se vê, é o trabalho doméstico, que explora crianças e adolescentes em todo o estado do Pará. O trabalho infantil doméstico é uma das piores formas do trabalho infantil. Não é admissível, ninguém está fazendo bem se traz uma criança do interior para ficar na sua casa e exercer tarefas domésticas. As crianças e adolescentes têm direito a estudar e a partir dos 14 anos, receber uma formação profissional numa instituição especializada. Durante o período de carnaval, nos dias 8 e 10 de fevereiro, os órgãos municipais terão um ponto facultativo. A exceção será nos serviços considerados essenciais, como os de saúde. Carolina Guimarães tem mais informações. O ponto facultativo funcionará para algumas secretarias da Prefeitura, mas serviços indispensáveis, como saúde, abastecimento de água, saneamento básico e serviços de média e alta complexidade funcionarão no regime normal para melhor atender a população. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Uma reunião dos agentes de segurança pública definiu o esquema de policiamento no estado do Pará durante os dias de carnaval. Cerca de 8 mil homens farão parte da Operação Carnaval 2016. A ação envolve cerca de 8 mil agentes e diferentes órgãos de segurança, como a Polícia Rodoviária Federal e Estadual, o Corpo de Bombeiros e o DETRAN. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, o objetivo é fortalecer o policiamento na capital e no interior do estado. Ainda de acordo com a SEGUP, o apoio deve se concentrar principalmente nas estradas do estado, já que grande parte da população se desloca para praias e balneários neste período. A meta é diminuir o número de acidentes e garantir a fluidez do trânsito. Nas praias, o reforço será de 700 bombeiros militares realizando o trabalho de guarda-vidas. A recomendação do Corpo de Bombeiros para os banistas é ter cuidado com o mar agitado, ficar atento com as crianças e também atentar para possíveis objetos cortantes. Na capital paraense, o patrulhamento também será reforçado, com 766 agentes, que estarão principalmente nos pontos turísticos da cidade, onde há maior concentração de pessoas. A operação começa nesta sexta-feira e segue até o dia 11 de fevereiro. Agora vamos falar de uma doença rara. Uma a cada 50 mil crianças nasce com a síndrome Criduxá, doença genética cromossômica. Ela ainda é pouco conhecida no Brasil. Aqui no Pará, há registros de 5 crianças portadoras da síndrome. Nossa equipe de reportagem foi conhecer um pouco mais sobre a síndrome Criduxá. A síndrome Criduxá é uma doença genética na qual se observa alteração cromossômica. A característica principal dos bebês que apresentam essa síndrome é o choro agudo, parecido com o miar de um gato. Uma das principais características nós poderemos ressaltar é a peculiaridade facial, então eles têm uma face bem característica, com os olhos afastados, que eu acho que é uma das características faciais que mais chama a atenção. A parte inferior da face também é bem peculiar, o queixo é pequeno, a mandíbula é retraída, é pequena. Além disso, eles possuem também uma deficiência de crescimento importante, que eu acho que é uma coisa bem geral e que chama bastante atenção. Eles são bebês que evoluem com atraso, têm dificuldade para se alimentar, têm uma chance de ter mais infecções. E o atraso no desenvolvimento é uma coisa que chama bastante atenção. O diagnóstico se dá por meio de um exame de sangue específico. Ela vai ser avaliada por um médico geneticista, preferencialmente, e esse médico especialista vai solicitar um cariótipo, vai solicitar um fiche, que é uma outra forma de análise de cromossomo, que vai identificar que há perda desse segmento cromossômico e verificar de uma forma, quando faz o fiche, identifica de uma forma bem mais precisa e se pode até tentar fazer uma associação daquele ponto de quebra com as características clínicas apresentadas. Segundo os especialistas, não há um tratamento para este tipo de síndrome. Como essas crianças, elas evoluem com o atraso no desenvolvimento, a terapia integrada de físio, teófono e muitas das vezes a entrada também do acompanhamento do psicólogo e qualquer outro problema, se mais específico, que ela possa apresentar, por exemplo, uma alteração cardíaca, entra aí um outro especialista também para estar dando essa atenção. José Miguel é um dos portadores da síndrome de Criduxá. Como a doença é rara, o seu diagnóstico só saiu após oito meses de investigação. A mãe conta que a descoberta da síndrome mudou a rotina da família, mas que isso não é um desafio. Fácil não foi, porque assim, como ele é o nosso primeiro filho, e aí veio com essas dificuldades, então eu tive que arregaçar as mangas e procurar o que eu poderia fazer para dar uma qualidade de vida para ele, que é o que a gente quer. Segundo dados do Cadastro Nacional, Pará registra quatro portadores da síndrome Criduxá, e um deles é o José Miguel, de apenas dez meses. Porém, todas as dificuldades não chegam nem perto do tamanho do amor que a família proporciona a ele. Gente, olha, não é fácil, sabe? O filho é... Esse menino me transformou em uma pessoa completamente diferente, sabe? Não eu, a minha família, eu, meu marido, todo mundo, meus pais, minha irmã, que é a madrinha dele, o padrinho dele, todo mundo. Então assim, todo mundo se engajou para ajudar o José Miguel. Mas mal ele sabe que é ele que nos ajuda. Nós somos pessoas muito melhores, o amor realmente disseram tudo. Para chamar a atenção da sociedade sobre a síndrome Criduxá, no dia 29 de novembro, a família do pequeno José Miguel organizou uma caminhada na Praça Batista Campos. Tudo começou como uma brincadeira. Eu ia mandar buscar duas blusas décimas para mim, uma para o meu marido para a gente usar no dia. Só que, só o que eu ia pagar de correio era mais caro que as duas blusas. Aí eu pedi autorização para eles para me fazer essa blusa aqui em Belém. Eles me autorizaram porque para eles o que importava era a divulgação. E aí eu mandei fazer primeiro dez, que seria para as pessoas da família. Aí eu comentei com uma amiga, uma amiga quis, a outra amiga quis. E assim foi se transformando aquilo numa grande rede das pessoas que queriam ajudar. E a nossa intenção é de não parar, é de divulgar cada vez mais para que esses profissionais se interessem para saber o que é, porque eles são o principal foco disso tudo, para eles poderem diagnosticar mais rápido, identificar, dar o alerta para a família. E a gente está tendo mil ideias para divulgar isso tudo. Para a médica, o apoio às famílias é fundamental. Essas organizações que existem, não governamentais, já de pacientes que têm o mesmo problema, ajuda muito uma família que está pegando de impacto, um diagnóstico de ter um bebê com uma síndrome cromossômica tão rara. Então, acho que isso aí é bem importante. E você acompanha ainda nesta edição, Famílias que sofreram um incêndio recebem doações. Conheça a história da Igreja das Mercês. Voltamos com Nazaré Notícias e agora nós vamos falar sobre a situação das famílias que sofreram com um incêndio aqui em Belém. Na última segunda-feira, um incêndio destruiu três casas no bairro da Cremação, aqui na capital paraense. As famílias aguardam o laudo do corpo de bombeiros sobre a causa do incêndio. Ao entrar na vila, a imagem que se tem é essa, marcas de um lugar consumido pelo fogo. Aqui moravam quatro famílias que perderam as casas e todos os bens materiais. O incêndio destruiu tudo, onde antes haviam três casas, agora só resta em Túlio. Madeira, eletrodomésticos e objetos pessoais completamente queimados. Com a velocidade do fogo, nada pôde ser salvo. Nazaré estava fora de casa na hora do incêndio. No lugar, estava seu esposo, a Nora e os netos. Ao perceber o incêndio, seu Francisco socorreu os netos e todos saíram sem ferimentos. Eu não estava em casa, eu estava para a feira. Como foi que a senhora achou? A minha irmã foi me encontrar e me deu a triste notícia. Como foi para a senhora chegar aqui na sua casa? Ah, não sei nem como eu cheguei aqui. Não sei nem como eu vim andando de lá. O que a senhora viu? Nada mais, só a fumaça. Tudo no chão. Das coisas que a senhora tinha em casa, conseguiu salvar alguma coisa? Nada. Só meus netos, meus cachorros, minha nora. Só o que restou da casa de Nazaré foi um crucifixo que ficava na porta de entrada. Objeto que para ela significa muito e reafirma a fé nessa nova etapa da vida da família. Trabalhar para conseguir tudo de volta, que eu vou conseguir. Porque eu tenho muita fé em Deus e Nossa Senhora de Nazaré vai me ajudar. Vai interceder por mim que eu vou conseguir tudo que eu tinha. Ou melhor ainda. As casas que não foram completamente destruídas pelo fogo estão comprometidas. Diene foi informada pelo Corpo de Bombeiros que precisará derrubar a estrutura que restou. Ver o fogo dentro de menos de cinco minutos destruiu tudo que a gente construiu com tanto esforço. O bombeiro condenou. Abalou a estrutura todinha dela. Não tem como. Pode dar risco de desabamento. Quem ficou desabrigado aguarda o laudo do Corpo de Bombeiros para dar entrada no auxílio necessário. E conta com o apoio de todos que colaboram com doações. Esperamos que os órgãos públicos possam nos ajudar a construir a nossa casa outra vez porque está sendo muito difícil recomeçar muito difícil mesmo. As famílias perderam todos os seus bens. Por isso estão recebendo todos os tipos de materiais como alimentos, roupas e artigos de higiene por exemplo. Tudo pode ser doado no próprio local onde ficavam as casas destruídas pelo incêndio. em uma vila localizada na rua dos Mundurucus entre a 14 de março e a avenida Alcindo Cacela. A entrada é mais acessível pela rua dos Pariquis. As doações também podem ser feitas no setor de calamidade da Fundação Papa João XXIII a FUNPAPA localizado na avenida Nazaré entre Benjamim Constant e Rui Barbosa número 489. O telefone da FUNPAPA para informações é o 3279-5772. A Fundação Cultural do Pará realiza na noite desta sexta-feira e no sábado os tradicionais bailes de carnaval abertos ao público. A programação é gratuita e terá uma fanfarra tocando marchinhas, grupos carnavalescos, show de sambistas como Arthur Espíndola e a apresentação da Escola de Samba Crias do Curro Velho. O baile começa às 18h na sede da Fundação Cultural do Pará o antigo Centur. A entrada é gratuita. No último final de semana a Secretaria Municipal de Saúde registrou o primeiro caso de microcefalia associado ao Zika vírus em Belém. A confirmação foi feita no final do mês passado pelo Instituto Evandro Chagas. Quem tem mais informações é Caroline Guimarães. A criança que nasceu no dia 26 de novembro de 2015 em um hospital filantrópico apresentou perímetro cefálico inferior a 33 centímetros o que de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde corresponde a um caso de microcefalia. Além dessa criança mais três casos estão aguardando confirmação aqui em Belém. Um deles reside na capital paraense. Essas crianças estão sendo encaminhadas à rede pública de saúde para receber o tratamento adequado. Em 2015 a SESMA recebeu 34 notificações da doença. dos quais apenas três foram confirmados. Já este ano são 23 casos que aguardam o resultado dos exames. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. Uma campanha para o combate de endemias está sendo realizada nas escolas do município de Ananindeua com o tema Escola Saudável Escola Responsável Prevenção se faz na prática e é responsabilidade de todos. O objetivo é orientar os alunos para a prevenção de doenças. Tamela Almeida tem mais detalhes. Aproximadamente 40 mil alunos do município de Ananindeua estão participando da campanha. E para falar um pouco mais sobre isso está aqui ao meu lado a Eliana Nina Ribeiro que é diretora de Vigilância em Saúde de Ananindeua. Obrigada diretora por conversar conosco. Para a gente começar qual é o maior objetivo dessa campanha? Bom, resumindo o início da campanha para deixar claro o que estava acontecendo no município nas escolas principalmente os pedidos em excesso de fumacê e aí a gente se reuniu com os gestores e colocamos a situação de que se nós capacitarmos esses gestores dessas escolas para que repassem as informações e façam o trabalho de prevenção não será necessário fazer o fumacê. A campanha ela vai ter um dia D que é o dia 22 de abril é onde essas crianças que já foram orientadas seus professores já passaram as informações elas vão sair pelas ruas de seus bairros junto com os seus coleguinhas e vão informar a vizinhança informar seus pais dentro da sua casa informar orientar seus vizinhos é essa a ideia da campanha Diretora, agora qual é o período dessa campanha que vai acontecer nas escolas de Ana e Endeua? Já estão começando começa junto com o período escolar porque as informações vão ser dadas dentro da sala de aula pelos professores e terá um dia que será a culminância dessa campanha que é o dia 22 de abril onde essas crianças como eu já falei será o dia que elas vão para as ruas e vão colocar tudo o que elas aprenderam dentro da escola elas vão colocar em prática nos seus bairros com os seus familiares e a sua vizinhança Agora todos os alunos de todas as séries estão integrados nessa campanha isso é importante também, né Diretora? Sim, com certeza nós entendemos que esses alunos eles são excelentes multiplicadores de informações e percebemos que eles podem ser grandes aliados nesse combate ao Aedes aegypti então a Secretaria de Educação está muito voltada para essa campanha e temos certeza que teremos êxito porque já foi feito digamos assim mini campanhas dentro da própria Secretaria de Educação e que teve muito êxito e essa é de uma grandiosidade maior por conta dos casos de Zika vírus Agora eu queria que você fizesse um convite para a população lá de Ananideu a participar também dessa campanha Bom, na realidade é mais um apelo que a gente faz porque nada disso funciona não adianta colocar exército não adianta nós colocarmos nossos alunos para passarem essas informações dentro das suas famílias e dentro das suas comunidades se a população não nos ajudar nós temos que ter consciência que o lixo que nós produzimos a prefeitura tem obrigação mas as nossas geladeiras velhas sofás as coisas que nós não queremos não é de obrigação da Secretaria entende? não é lixo produzido você tem como você tem que dar um jeito mas mesmo assim a Secretaria disponibiliza sim esse serviço uma vez na semana para a coleta desse entulho mas nós precisamos muito da ajuda da população é fundamental a população ter consciência desse trabalho tá certo então obrigada diretora pelas suas informações então fica aí um alerta para a população de Ananindeua Tamela Almeida para o Nazaré Notícias Segundo o Instituto Nacional do Câncer mais de 14 mil novos casos de câncer de boca são registrados por ano no Brasil segundo a Organização Mundial da Saúde 43% das mortes são causadas pelo consumo de tabaco ou álcool confira nesta reportagem mais informações sobre a doença e a importância da prevenção o câncer de boca é uma doença silenciosa que pode ser evitada com os cuidados que a pessoa tem com a própria saúde é preciso consultar o dentista regularmente para prevenir o agravamento de eventuais lesões o diagnóstico precoce assim como na maioria das doenças é fundamental para o tratamento eficaz em casos avançados o câncer pode atingir a estrutura óssea e a pessoa pode até perder parte da boca quando o paciente ele está com câncer muito avançado muito invasivo é necessário às vezes fazer uma ressecção das áreas ósseas onde o câncer está envolvido né então faz-se a remoção do câncer com uma margem de segurança para que evite assim o paciente ter uma outra lesão cancerígena no caso mais uma invasão cancerígena obviamente o paciente depois ele é reabilitado para que assim ele fique para que assim ele tenha uma melhor qualidade de vida para prevenir é preciso ir sempre ao dentista manter a higiene bucal e evitar alguns hábitos o câncer de boca ele pode ter os fatores genéticos ou seja os fatores predisponentes genéticos os fatores que envolvem o meio no caso pessoas que tem muita exposição ao sol e pessoas que tem uns hábitos como etilismo e tabagismo se a pessoa tem uma predisposição genética no caso ou seja a família já apresenta alguns casos de câncer então é praticamente necessário que o paciente evite ficar em exposição solar ou se tiver que fazer que tenha os devidos cuidados de protetor solar protetor labial e evitar fumar ou beber Úrsula vai ao dentista regularmente pelo menos a cada 3 meses para cuidar da saúde bucal eu me preocupo muito em fazer higiene justamente por causa disso porque o câncer é uma doença silenciosa então por causa disso eu me preocupo bastante eu sempre estou escovando os dentes depois das refeições e usando o fio dental vamos falar sobre como se prevenir de golpes com dinheiro falso a produção de notas falsificadas gera muitos prejuízos e faz vítimas em todo o Brasil saiba como se prevenir e como identificar esse tipo de fraude na mesa estão dispostas notas falsas e notas verdadeiras nos valores de 2, 5, 10, 20, 50 e 100 reais de longe elas não parecem muito diferentes mas ao serem tocadas e observadas com um pouco mais de atenção é possível perceber que não se assemelham no ano passado o estado do Pará ficou em 14º lugar no número de notas falsas em circulação o dado é preocupante e o Banco Central trabalha com uma série de mecanismos para evitar as falsificações as pessoas ao pegar devem verificar pelo menos a marca d'água o fio de segurança também mas notadamente marca d'água número escondido quebra cabeça e sentir o relevo da cédula então a nossa família se caracteriza por elementos específicos em cada denominação nós falamos que a 50 e 100 tem a faixa holográfica as cédulas de 10 e de 20 tem uma barra rolante é uma tinta especial que ao mexer com a cédula como que rola uma barra e as cédulas de 2 e 5 por ser de menor valor elas não tem essa diferenciação mas elas tem um verniz especial que faz com que elas dorem mais passar nota falsa é crime daí a importância da identificação para isso o Banco Central disponibiliza uma série de informações e desenvolveu também um aplicativo nós internamente disponibilizamos um farto material tanto no site do Banco Central quanto que o material que é entregue em cursos e palestras que nós ministramos além disso é muito importante o aplicativo que está disponível na internet para baixar e qualquer smartphone ele recebe isso é um elemento adicional onde estão os principais elementos que você pode comparar uma cédula que você tenha com os elementos de segurança o Banco disponibiliza as informações mas é importante lembrar que ele não faz a troca dessas notas infelizmente nós não trocamos que seria um estímulo a falsificação por isso é importante que as pessoas conheçam as cédulas verifiquem no ato do recebimento e não se constranjam em observar os elementos de segurança fundada em 1640 e imponente no centro histórico da capital paraense a história da igreja das mercês é um marco na evangelização na amazônia e na identidade católica de belém do pará localizada na praça visconde do rio branco a igreja de nossa senhora das mercês marca importantes momentos na história de evangelização da amazônia era um momento necessário da igreja católica em dar uma resposta para o movimento reformista protestante então a igreja católica ela se inscreve na amazônia em forma de ordens religiosas em 1640 a igreja católica está bastante abalada bastante atacada por parte das ideias calvinistas e luteranas então a amazônia passa a se transformar num novo palco da busca de novos fiéis para a igreja católica então é nesse contexto que os mercedários chegam aqui no afã de conquistar de conseguir fiéis para a igreja católica os mercedários permaneceram no Pará até 1777 e junto com outras ordens religiosas formaram a identidade católica de Belém não se pode falar não somente dos mercedários como de todas as ordens religiosas porque foi a partir daí que surge o nosso catolicismo nós temos uma formação religiosa bastante bricolada por negros indígenas e europeus mas são esses europeus quem conseguem mais cristalizar a forma religiosa que nós mostramos hoje o sírio de Nazaré a adoração a virgens a santos essas nossas posturas cotidianas elas são principalmente a partir desse prisma formado pelos mercedários a partir do século XVII aqui na Amazônia a construção da igreja das mercês e do convento começou em 1640 originalmente feitos de taipa em 1753 foram reconstruídos de alvenaria de pedra com os traços do arquiteto italiano Antônio Landi e com uma mão de obra regional a mão de obra não é portuguesa a idealização é portuguesa com influência italiana de Antônio Landi que a partir do século XVIII de 1753 assume a reconstrução dessa igreja mas a partir de 1640 a primeira construção ela é feita de madeira e barro utilizando mão de obra afro indígena então nós temos aqui o primeiro momento de uma idealização portuguesa e mão de obra afro indígena a partir da chegada de Landi nós temos uma tentativa e ele consegue muito bem fazer uma instalação uma construção que prioriza uma arquitetura europeia então aqui nós vemos uma influência italiana claro de Landi principalmente na fachada da região de Bolônia nas duas torres as formas arqueadas as abóbadas são influências italianas mas o interior a nave é uma influência bastante portuguesa geralmente com uma nave única nós temos a presença da forma de se construir como os portugueses faziam que os mercedários costumavam construir ali em Portugal durante a cabanagem o prédio serviu como depósito para o estado durante a cabanagem a igreja das mercês deixou de exercer esse seu papel do de culto e passou a exercer outro papel que foi de depósito isso aqui se transformou num depósito e se colocava de tudo desde farinha tapioca madeira animais foi fechado justamente porque bem aqui próximo em toda essa região daqui na região periférica dessa igreja houve vários confrontos o Eduardo Angelim por exemplo chegou a ser morto aqui como outros 800 pessoas chegam a ser contabilizadas como mortos no período da cabanagem então nesse contexto de guerras a igreja deixa de exercer o seu papel de igreja e passou a ser depósito e foi reaberto só no século 20 um outro líder religioso já católico já não mais da ordem dos mercenários reabre a igreja e aí nós temos a construção que nós temos hoje e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagem você pode enviar mensagem pelo nosso WhatsApp o número é 98802 3444 se você quiser rever os nossos vídeos você pode acessar o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui a gente se encontra amanhã na próxima edição até lá e aí e aí e aí e aí